Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é comigo. E por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor apaixonado me faltará. Prosperidade é doente de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Minhas meninas, eu já vou fazer. Já tenho o meu almoço, já tenho o arroz do meu marido pronto e o meu arroz pronto. Eu só vou botar uma cenoura no arroz dele e no meu arroz. E vou refogar o feijão. E vou fazer essa carne aqui, ó. Vou mostrar só o meu almoço pra vocês, bem simplesinho, ó. Que é essa carne aqui que eu temperei. Que eu comprei um quilo, mais de um quilo de carne. Só, não deu quase um quilo, porque só de peranca. Vou mostrar pra vocês que é absurdo, né? Você compra uma carne, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha quanto de... 250 gramas só de peranca. Olha. Vou mostrar pra vocês. Por isso, eu não vou dizer a carne que marca é e nem de onde eu comprei, né? Mas olha aqui, olha, gente, olha. Olha que absurdo, ó. Olha só que indice, né? A pessoa vende uma carne em cara, né? E você tira isso tudo de sebo, de... Entendeu? Quer dizer, se você compra um quilo, vamos supor, comprou dois quilos, um quilo e setecentas, um quilo e seiscentos você tem de carne. Meio quilo você joga no lixo. Por quê? Porque eles não querem perder nada. Nós, nós, baixa renda, né? Porque pobre é o diabo, baixa renda, nós podemos levar de vantagem. Eles não. Eles não podem levar de vantagem de nada. Mas assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, se deseja por mim e por ti, será contra nós. Estou com saudade de mim? Estou com muita saudade de vocês, meus amores, minhas meninas e minhas meninas. Mas estou aqui para vocês, né? Aqui é linda e maravilhosa, né? Então, vamos mostrar aqui o almoço para vocês. A gente vai conversando logo do tempo para não ficar muito grande o vício. Aqui já tem a cebola, aqui dentro, né? Ó, eu vou dourar agora a cebola. Assim que eu dourar a cebola, eu mostro para vocês como é que está a carne. Já limpei direitinho, temperei, né? Tirei o cebola que tinha já, as gorduras que tinha, né? Porque você não vai comer uma carne cheia de gordura, cheia de cebola, né? Você tem que tirar fora. E aí vem o prejuízo, né? Mas aí, minhas meninas, minhas meninas. Está chegando em dezembro, hein? Será que eu mereço ganhar essa placa no Natal? Vocês vão me dar essa placa no Natal? E para mim poder começar a ganhar meu salarinho, né? Salarinho não, salarão. Porque, se bem, para a gente tem que agradecer a Deus, né? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Vou falar com vocês. Por a carne estar assim, muito sem graça, eu vou colocar uns pedacinhos de bacon e uma, porque eu queria mesmo era fazer a recheada, mas não serviu, né? Aí eu fazia assim, vou botar um pouco de bacon para dar um gosto melhor, né? Ó. Vou dourar o bacon e depois eu vou botar essas rodelas de tempura calabresa. que é para quê? Que é para dar um gostinho melhor na carne, né? Não vou botar batata, não vou botar nada, só a carne mesmo. Aí depois eu mostro para vocês, tá bom? Eu botei as carnes, eu botei o beijo, agora eu vou botar a carne, ó. Vou fazer uma salada de alface. Agora eu vou selar e quando eu botar água, vou colar para cá para cozinhar, tá bom? A minha carne já está no esponjo já lá, aí eu estou refogando aqui o alho para o feijão. Vou colocar um pouco, vou colocar, vou colocar o fofinho e o cabecinho de bacon. A carne já está no fogo, o que é que eu vou ligar o fofinho para colocar em uma panela quase dourando. Não vou botar nada, só cebola e pimentão. Deve que vai ficar saborosa, porque vocês, é, fiz essa calabresa do feijão, para dar um gostinho, porque a carne ainda estava muito magra, só tinha telão, tá lembra? Minhas meninas, minhas meninas, vocês vão me ajudar na minha placa. Estou contando com vocês, minhas crianças. Estou ficando triste, porque eu boto os vídeos, eu vou vir, não tem comentário, não tem nada. Aí eu estou, meu Deus, será que, será que não, não estão gostando, ninguém mais, será que estão fazendo alguma coisa, que elas não estão ficando agradando? Agora eu vou colocar o fofinho, para o beijo, só depois. Vou ficar uns dias, só depois. Bom, vou botar o beijo, depois vou botar o feijão, tá bom? Olha, o feijão já está pronto, minhas meninas, já está pronto, a carne, está bom de dourar a carne, estou fazendo já a cebola, dando a mochadinha na cebola, aqui com azeite, só com azeite, só. A mochadinha aqui, vou jogar a cenoura, vou botar um pouquinho, de, 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 cheiro verde, vamos tirar o arroz, tá bom? e aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. 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 Deus, uma boa tarde para vocês, Chico, Deus, abençoe vocês, tá? Que o domínio seja maravilhoso, cheio de beijos do Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor. Tudo força naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor me apaixona e me faltará. Prosperidade, o nome de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Olha, um beijo no coração de vocês, meus meninos e meninos. Boa tarde para vocês. Estão servidos a almoçar? Agora nós vamos almoçar. Obrigada por estar entrando na casa de vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e um bom amanhecer. Eu fiquei muito triste, mas Deus é maravilhoso e Ele já nos deu a vitória. Olha, um beijo no coração de vocês. Uma pitadinha de amor é a cara da riqueza. Esse é o nosso almoço. Venha almoçar conosco, minha menina, ó. Amo vocês, fico com Deus. Deus abençoe vocês. Boa tarde, Natália, Gil. O Gil nunca mais ligou, passou o dançalho para a gente. Ó, beijo no coração de vocês. Fico com Deus. Fui. Tchau, tchau.